Olá pessoal, segundo joguinho maneirinho em português do jogo chamado Mago, se aparecer na tela inicial, musiquinha boa de fundo, ele é o que, é um mago personagem, tu controla um mago com várias fases, cada fase um mini jogos diferente e tudo mais, e tu tem que purificar o mundo, controla apenas com o mouse e teclado, é um jogo 8 bits, 8 bits não, 16 bits, bem legal, ele é produzida pela Hypetrend Digital, publicada aliás pela Hypetrend Digital, e desenvolvida pelo Dream Potion Games, ela foi, foi estreada não, foi publicada não, foi publicada, o jogo foi publicado em 21 de junho de 2022, o jogo se chama Mago, só isso, Mago, Windows 10, 4 RAM de memória, placa gráfica 2GB mais ou menos, 1GB de HD, eu sou um Mago, é um jogo com várias fases, bem clássico mesmo, daqueles joguinhos de Master System, sabe, estilo bem... Estou achando que é um Mago, sumiu, 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 roubou minha namoradinha, não sei como controlo, tá, chegou o tutorial, o C pula? Puta merda, sério? Tá bom, tá bom, o X joga Maguinho, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, um pulo maior, se eu valgo o negocinho, entendi, eu pego com o que, tá, que é imperativo, tá, como é que eu, ah, eu pego atirando, entendi, entendi, ah, eu dou tudo, entendi, Ok, entendi, só dois botão, teoricamente, vamos ver, bem classicusão mesmo, vamos lá, bem classicusão, então tá, bem, eu vi, 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 eu vi M8 ou M8? Aí eu ganho, né? Tem o Master assistente. Até que toa aí! Quem é que toa mais? Quem que toa mais? Quem é 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 que toa mais? eu morri eu pedi tudo tá bom com esse início não tem checkpoint é bem videogame mesmo o 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 dizem dizem tem fases secretas eu pego lá em cima dizem que tem fases secretas é pelo passarinho calma dizem que tem fases secretas o 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 j é só vz ele fica no meio, ele atira, calma, eu entendi, calma, respira, só vamos, só vamos, ele tá pagando ele pra ele matar, é um, é um, é um, cara que paga pra eu matar, isso, ah, você vai jogar bombinha, não, vai jogar mais um tiro, vai jogar bombinha, ah, eu tenho que só caminhar pro lado, eu tenho que ficar parado, vai atirar, não precisava, eu pulo, ah, tá, ele atira de novo, tá, quando ele pula eu não posso pular, eu tenho que correr, só, não, entendi, é que na hora da adrenalina, assim, uuuh, entendeu, respira, tá, 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 eu atiro o chapéu primeiro pra mostrar como é que ele atira, isso, pelo da puta, tá, lá, não, vou atirar, tem que ficar mais ou menos no meio, tá, ele pulou, mas eu, não, entendeu, esse pulo dele aqui me, tá, tá, tô lá, isso, não, vai, 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 Que corno Ficou mais ou menos no meio Vai tentar atirar Vai explodir Só ficar mais ou menos no meio Entendi Ficar mais ou menos no meio Barbadinho Tá começando a piscar Ficou mais ou menos no meio Barbadinho Aqui a bolinha vai pra cá Ele perdeu o chapéu Vai ficar mais difícil Vai ficar mais rápido Opa Vai ficar mais rápido Não vou perder Quando joga bomba e joga o chapéu ao mesmo tempo É complicado Tá bom? Sem problema Vamos lá Deixa o papel? Deixa o papel? Ah, não sei que dá Eu testei Eu tava testando Ver se você quer ficar no cantinho Sem bugar nada Eu sei que tem muita referência Muita referência Vários jogos Nesse estilo Quem tem muita referência Você vai entender Eu não entendo muito Então Você vai ficar mais ou menos no meio Eu entendi Você vai ficar no cantinho Pra ver aquele patos Tem que ficar de olho nele Ah, eu pulei Quase eu pulei Ai, toma Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem alguma coisa? Um boss Pandoui Bandoc É um panda vermelho Conhecida como Não tem Nossa Esse é o próximo boss Será? Caralho É um bichinho Loucura Spoiler Vamos ver São vários mapas Tá? Vários Mas vários Não sei se eu consigo ver Quantidade aqui Mas acho que não tem Só sei que tem Muito Mapas Muito Muitos mini jogos Desculpa Perdão Ficou a tela preta Muitos mini jogos E Chefões E tudo mais Tem roupas Que eu posso colocar Com Tiros diferentes E tudo mais Tem Tipo Esqui Tem esqui Do Eles transformam no pinguizinho Vai no esqui Tem meca Que é um robôzão Transformam no robôzão Tem locais secretos Como vocês viram Muitos locais secretos Lá tem um save Aqui tem uma coisa Posso ir Tipo Ir adiantado em qualquer um Posso ir direto Distribuidora Desenvolvedora Aliás Dream Potion Games E a publicadora Tem que agradecer mais A publicadora Que é a que publicou o jogo Hype Train Digital Hype Train Digital Pelo jogo chamado Mago Bem fácil procurar Mago Ele tem várias referências De 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 outros jogos Tô vendo Tem imagens aqui Que ele correndo De um dinossauro Em tipo Meio 3D Assim Muita loucura Muito legal A música Tudo De todos os direitos Atorais Essas músicas Vão para Para o desenvolvedor O jogo São músicas Autorais Não são Copiadas Nem nada E é isso aí Tô lendo aqui do lado Por isso que tô lendo do lado E obrigado a todo mundo Por ter assistido E até a próxima